Aldeia 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 Partida 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 Bastante 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 Arremesso 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 Lida 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 Molhado 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 Contemplar 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 Torta 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 Corrida 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 Brasso 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 Aldeia Aldeia Partida Partida Bastante Bastante Arremesso Arremesso Lida Lida Molhado Molhado Contemplar Contemplar Torta Corrida 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 Braço Braço Esfarrapado 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 Palácio 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 Mudança 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 Libra 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 Sofra 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 Turista 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 Cidadão 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 Célula 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 Honestidade 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 Interpretar mal Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Esfarrapado. Esfarrapado. Palácio. Palácio. Mudança. Mudança. Libra. Libra. Sofra. Sofra. Turista. Turista. Cidadão. Cidadão. Célula. Célula. Honestidade. Honestidade. Interpretar mal. Interpretar mal. Pombo. 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 Intentarse. 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 Quer. 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 Pecóz. 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 Comprimido. 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 Dobra. 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 Tudo. 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 Rá. Rá. Rã Rã Poluição 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 Lixo 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 Pombo Pombo Intentar Intentar Quer Quer Pecote Pecote Comprimido Comprimido Dobra Dobra Tudo Tudo Rã Rã Poluição Poluição Lixo 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 Geleia 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 Único 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 Resposta 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 Microfone 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 Estrondo 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 Favorito 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 Agora 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 Confundir 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 Oriental 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 Geleia Geleia Único Único Cheveiro 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 Resposta Resposta Microfone 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 Estrondo 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 Confundir Oriental Oriental Contiúso 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 Expedição 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 Pressa 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 Receita 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 Balão 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 Ordenar 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 Você 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 Brilho 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 Sucesso 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 Do 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 Contiúdo Contiúdo Expedição 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 Presa 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 Assê-ta 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 Balão Balão Ordenar Ordenar Você Você Brilho Sucesso Sucesso Do Do Cooperação 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 Polegar 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 Fábula 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 Nomear 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 Presente 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 Isto 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 Campanha 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 Cajado 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 Prisão 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 Separado 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 Cooperação Cooperação Polgar Polgar Fábula Fábula Nomear Nomear Presente Presente Isto Isto Campanha Campanha Cajado 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 Prisão 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 Separado Separado Luva 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 Sério 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 Nós 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 Sério 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 Frase Capacete 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 Órgão 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 A T A T A T A T Marinheiro 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 Amostra 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 Luva 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 Sério Sério Nós Nós Sério 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 Frase Frase Capacete Capacete Órgão 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 Parece Atenção 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 Energia 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 Faço 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 Geneticamente 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 Reserva 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 Mês 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 Profundo 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 Tentativa 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 Borda 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 Borda. Borda. Parece. Parece. Atenção. Atenção. Energia. Energia. Faço. Faço. Geneticamente. Geneticamente. Reserva. Reserva. Mês. Mês. Profundo. Profundo. Tentativa. Tentativa. Borda. 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 Reciclar. 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 Bem sustido. Bem sustido. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Poluir. 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 Reescrever. 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 Advertir. advertir 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 genético 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 explosão 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 criança 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 pista ilha reciclar reciclar bem sucedido poluir reescrever advertir genético explosão explosão criança criança lista lista ilha favor 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 estabelecer 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 continente 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 Traço Silencioso 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 Acima 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 Relativo 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 Suavemente 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 Deixei 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 Nuvem 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 Favor Favor Estabelecer 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 Continente Continente Traço 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 Silencioso Silencioso Acima Acima Relativo 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 Suavemente 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 Deixei Deixei Nuvem Nuvem Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Divicar 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 Exatamente 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 Perigo 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 Amedrontar 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 Transmissão 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 Livro 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 Médico 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 Macaco Macaco Nenhum 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 Nave espacial Nave espacial Debicar Debicar Exatamente Exatamente Perigo Perigo Amedrontar Amedrontar Transmissão Transmissão Livro Livro Médico Médico Macaco Macaco Nenhum Nenhum Intiga 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 Falta Arquiteto Arquiteto Intiga 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 LOUCO 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 BAS TODOS BAS TODOS BAS TODOS BAS TODOS Equipamento 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 Vidrão 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 Nós 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 Caverna 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 Entirrar Entirrar Falta 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 Arquiteto Arquiteto Em direção Em direção Em direção A LOUCO 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 Equipamento 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 Vidrão 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 Nós Nós Caverna 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 Mensagem 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 Engenharia 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 Osso 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 Falha 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 Parlamento 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 Condição 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 Quanto 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 Meio Ambiente 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 Culpa Culpa Mensagem Mensagem Em Engenharia Engenharia Usso Usso Falha Falha Parlamento Parlamento Condição Condição Conto Conto Meio ambiente Meio ambiente Culpa Culpa Bié 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 Miriz 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 Abuso 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Flutuador 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 Futuro Metabol 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Sombrio 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 Pia Pia Marido Marido Abuso Abuso Um negócio Um negócio Flutuador 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 Fraco 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 Futuro Futuro Metabol 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Sombrio 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 Referir-se Referir-se Poeta 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 Placa 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 Realmente 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 Pensar 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 LINHA 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 VIDA 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 P P P P RELAÇÃO 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 Eleção Eleção Referir-se Referir-se Poeta Poeta Placa Realmente Realmente Pensar Pensar Linha Linha Vida Vida Pé Pé Relação Relação Eleção Eleção Cheiro 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 Superação 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 Oficina 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 Preço 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 Despacho 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 Aferir 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 Salto 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 Prova 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 Guia 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 Tela 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 Oficina Preço Preço Despacho Despacho Ferir Ferir Salto Salto Prova Prova Guia Guia Tela Poder 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 Jardim da Infância Instantane 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 Extantane Instantâneo Arma 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 Véspera 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 Estado 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Doença 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 Interruptor 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 Qualidade 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 Poder Poder Jardim da Infância Jardim da Infância Instantâneo Instantâneo Arma 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 Véspera Véspera Estado Estado Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Doença 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 Interruptor Interruptor Qualidade 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 Crescimento 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 Vela 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Concentrado 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 Jarro 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 Pustar 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 Passeio 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 Imaginação 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 Coleção 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 Explorar 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 Crescimento Crescimento Vela Vela Cópia de Cópia de Concentrado 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 Jarro Jarro Postar Postar Passeio 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 Imaginação 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 Coleção 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 Explorar 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 Submarino 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 automóvel automóvel engenheiro 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 ferro 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 planeta 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 evita 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 freq 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 Frequência Selvagem 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 Relógio 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 Rápido 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 Submarino Submarino Automóvel Automóvel Engenheiro Engenheiro Ferro Planeta 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 Evita 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 Frequência 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 Selvagem 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 Relógio 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 Rápido 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 Curioso 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 Mascarar 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 Propósito 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 Hora 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 Golpe 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 Romance 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 Indicar 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 Ovelha 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 Balanço 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 Trabalhos 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 Curioso Curioso Mascarar Mascarar Propósito Propósito Hora Golpe Golpe Romance Romance Indicar Indicar Ovelha Ovelha Balanço Balanço Trabalhos Trabalhos Recibo 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 Desajo 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 Também 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 Lixo 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 Esperança 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 Dificuldade 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 Tempestade 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 Padronizar 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 Cabelo 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 Surpreender 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 Recibo Recibo Desajo Desajo Também Também Lixo Lixo Esperança 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 Dificuldade 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 Tempestade Tempestade Padronizar 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 Cabelo 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 Surpreender Surpreender Receita Aceitar Aceitar Aceitat Aceitar 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 Para 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 Círculo 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 Dispositivo 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 Sensato 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Solteiro 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 Todos 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 Laço 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 Avançar 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 Aceitar Aceitar Para 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 Círculo Círculo Dispositivo Dispositivo Sensato 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 A não ser que A não ser que Solteiro Solteiro Todos 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 Laço Laço Avançar Avançar Círculo 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 Diretor 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 Sobre Charme 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Posso 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 Aventura 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 Afiado 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 Recitar 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 Diretor, sobre, sobre, charme, charme, arma de fogo, arma de fogo, posso. Posso. Plação. Plação. Aventura. Aventura. Afiado. Afiado. Recitar. Recitar. Tradicional. 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 Conchão. 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 Nascimento. 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 Esmagaço. 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 Helicóptero. 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 Educado. Educavo. 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 Princesa. 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 Péu. 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 Queluroso. 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 Fada. 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 Tradicional. Tradicional. Condição Condição Nascimento Nascimento Esmagaço Esmagaço Helicóptero Helicóptero Educado Educado Princesa Princesa Pelo Pelo Caloroso Caloroso Fada Fada Característica 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 Transiunte 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 Resgatar 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 Latizo 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 Calma 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 Miserável 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 Estalar 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 Convite 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 Característica Característica Transiunte Transiunte Resgatar Resgatar Esboço Projeto Esboço Projeto Agência 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 Latido 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 Calma Calma Meserável Meserável Miserável Eserável Estalar Convite Convite POT 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 SUSHTUM 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 PEMANESCER 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 DESTRUI Destruir Solgav 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 Juntos 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 Aro 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 Atraente 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 No mais No mais No mais No mais Briente 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 Pote Pote Susto 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 Permanecer Permanecer Destruir 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 Solgav Solgav Juntos 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 해 Intruir Atraente 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 Floo Opinião Opinião Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Formiga 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 Toeão 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 Nem 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 Capítulo 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 Carimbo Trimestre 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 Força 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 Terra 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 Opinião Opinião Vídeo do pé Vídeo do pé Formiga Formiga Teão Teão Nem Nem Capítulo Capítulo Carimbo Carimbo Trimestre 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 Força Força Terra 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 Arregra 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 Arranjo 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 Ano 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 Assistência 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 Multidão 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 Prejuízo 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 Discar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Ruteiro 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 Galão 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 Regra 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 Arranjo Arranjo Ano Ano Assistência 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 Multidão 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 Rejuízo Prejuízo 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 Distinguindo Mis Discar Para trás Para trás Roteiro Roteiro Galão Galão Aranha 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 Projeto 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 Membro 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 Esboço Esboço Bastão 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 Negligência 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 Descanse em paz Descanso 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 Em paz Descanso Em paz Científico 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 Visita 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 Público 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 Aranha Aranha Projeto Projeto Membro Membro Esboço Esboço Bastão Bastão Negligência Negligência Descanse em paz Descanse em paz Científico 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 Visita 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 Público Público Habilidade Habilidade Desenvolvimento 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 Alvorecer 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 Joelharia 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 Cachorro 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 Monstro 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 Massa 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 Câmera 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 Chocar Sorriso 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 Habilidade Habilidade Desenvolvimento Desenvolvimento Alvorecer Alvorecer Joelharia Joelharia Cachorro Cachorro Monstro Monstro Massa Massa Câmera 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 Chocar Chocar Sorriso Sorriso Piedade 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 Trigo Trigo Duvidamente 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 D Reunir 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 Lembrar 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 Justa 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 Onça 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Necessário 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 Piedade 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 Trigo 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 D D D And Reunir Reunir Lembrar Lembrar Justa Justa Onça Onça Jardim zoológico Jardim zoológico Necessário Necessário Deslizar 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 Marinho 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 Lobo 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 Desempenho 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 Engraçado 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 Sangue 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 refeição 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 compartilhar 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 herói 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 Cliente 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 Deslizar Deslizar Marinho Lobo Desempenho Desempenho Engraçado Engraçado Sangue Sangue Refeição Refeição Compartilhar Compartilhar Herói Cliente 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 Olavo 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 Superfície 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 Olavo 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 Hospedeiro Hospedeiro Morte 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 Importam 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 Grama 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 Gerente 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 Dor 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 Aceno Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Ao lado Ao lado Superfície 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 Ou Ou Hospedeiro Hospedeiro Morte 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 Importam 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 Brama Grama Grama gerente gerente dor dor abalha 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 tópico 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 reclamar 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 maravilha 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 posição 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 embrulho 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 grito 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 Quê? Morto 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 Siena 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 Abelha Abelha Tópico Tópico Reclamar Reclamar Maravilha 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 Posição Posição Embrulho Embrulho Grito Grito Quê? 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 Morto Morto Siena Siena Metade 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 Enfim 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 Roda Arroz 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 Diferente 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 Restaurante 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 Oxigênio 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 Casamento 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 Responder 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 Urgente 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 Metade Metade Desenhar Desenhar Roda 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 Arroz 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 Diferente Diferente Restaurante 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 Linda Becker Deveja Responder Urgente Urgente Enigma 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 Consciente 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 Assustador 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 Negativo 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 Amizade 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 Suspiro Faculdade 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 Assim 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 Graduado 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 Valioso 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 Enigma Enigma Consciente Consciente Assustador Assustador Negativo Negativo Amizade Amizade Suspiro Suspiro Faculdade Faculdade Assim Assim Graduado Graduado Valioso Valioso Folha 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 Toro 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 Respirar 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 Apoio Supor Apoio, suporte. Mosca. 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 Sela. 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 Rus. 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 Representar. 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 Inferior. 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 Enferior, arranha seu, arranha seu, arranha seu, arranha seu, folha, folha, toro, respirar, respirar, apoio, suporte, apoio, suporte, mosca, mosca, sela, sela, rude, rude, representar, representar, inferior, inferior, arranha seu, arranha seu, concha, 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 poesia, 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 clima, 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 clima. Definitivamente. 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 Completo. 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 Unir. 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 Do mar. Do mar. Do mar. Do mar Crisir 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 Orgulho 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 Interromper 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 Concha Concha Poesia Poesia Clima Clima Definitivamente Definitivamente Completo Completo Unir Unir Do mar Do mar Corrigir 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 Orgulho Orgulho Interromper Interromper I I I I I I Mundo 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 Perto 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 Precisar 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 Fabricante 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 Humor 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 Droga 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 Gravida 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 Pequenum 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 Discordar 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 E E E E Mundo 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 Perdo 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 Precisar 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 Fabricante Fabricante Humor 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 Droga Droga Grávida Grávida Pequeno Pequeno Discordar Discordar Discordar